A mensagem que hoje traz, que a maioria das pessoas não estão enxergando o momento e a hora que está chegando. E essa santa querida, ela diz, tua alma vive na luz. Hoje, 11 de dezembro de 2015, só não consegue enxergar a verdade. Esse que só vê tudo aquilo que vem pela frente. As coisas do mundo. Se tal pessoa não vê, nada pode provar o que vem aparecendo. Ao contrário, são os poucos que vêm sendo escolhidos. Esse sim, mesmo pouco que enxergam, recebe de Deus somente a luz. Sabendo que a luz de Deus vem mostrando tudo. Foi assim da primeira vez. Não foram todos que conseguiram ver Jesus como verdadeiro filho de Deus. Por mais sagrado que seja o que vem acontecendo, não admitem que este seja o fim dos tempos. Por razão nenhuma podem esperar que este seja o fim. Sim, porque o diabo sabe como vem agindo, que quem tem olhos não consegue enxergar e ouvidos não consegue ouvir. Eu, Luzia, ainda enquanto estava na terra, foram poucos que acreditaram em mim. Sabiam que eu tinha meus dois olhos lindos que Deus me deu. Onde até um jovem queria que eu viesse a ser sua esposa. Mas não podia me ter, porque já estava predestinada para ser uma pessoa a serviço do Senhor, nosso Pai e Salvador. Como vens sendo, irmão? Muitos não vêm te aceitando por seres uma pessoa que veio para dar o exemplo, como enviado de Deus. Teus olhos não conseguem ver como deviam, mas a tua alma consegue ver somente a verdade. Meu irmão Pedro II, por onde andares, jamais faltará a luz, sabendo que consegues enxergar tudo o que vem fazendo, só em dizer que Deus continua sempre ao teu lado. Onde os que vem enganando o povo, esses fingem que são os verdadeiros enviados de Deus. Mas não são, são sim enganadores. Para que seus ensinamentos façam com que a pessoa exergue coisas materiais. Cada um desses fingindo vem, enganando a maior parte da humanidade. Tudo aceitam, conforme eles vêm ensinando. Aceitando o chefe da igreja que só sabe o que vem fazendo. Tu sim, irmão, mostra o que és pela tua fé. Mesmo com pouco que enxergas, mas tua alma vive na luz. Santa Luzia e Pedro II A gente pode tirar uma base. Quando chega o tempo da eleição, você olha na pessoa e ele diz que vai fazer tudo para o bem dos pobres. Engana-se. Aqui teve um bem na frente da igreja. Se tu votar em mim que eu for candidato a vereador, esse dinheiro que tu paga pelo pouco terreno que tens, eu vou mudar tudo. Se eu for eleito. Jurou aqui na frente da igreja. Foi eleito, bem eleito. Aí depois ele diz, é, fui lá ver, tem que ser assim mesmo, não pode mudar. Quer dizer que você vê a pessoa e pensa que ele vai fazer. Ele vai fazer em benefício dele. Por que que agora está essa briga? Porque ele só vê coisas do mundo, ele não vê o poder de Deus, ele não sabe nada de Deus. Só sabe é ter ganância, tirar de umas pobres. Como esses que dizem que são servidores de Cristo. Você já viu um desses? Além deles, que não são da igreja católica, dentro da igreja católica, fazer campanha para os pobres? Dar uma esmola para um pobre? Se para nós, fazendo a igreja, quatro anos, não der um prato de comida, e aí depois, ah, mas você não deve estar falando assim, ah, quer dizer que a gente tem que morrer de fome? Porque eles estão com a verdade. Eles têm olhos, mas não conseguem enxergar. Essa é a realidade. As pessoas estão cegas, a maioria estão cegas. Porque quando essa nossa, do Brasil, que foi a primeira vez eleita, começou tudo bem, mas as coisas começaram a piorar, 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 votar outra vez, é a mesma coisa. Agora estão reclamando. Por quê? Porque só enxergam coisa da terra, eles não enxergam a luz de Deus. Eles não conseguem enxergar. E cada vez que vai passando os dias, os meses, vai se aproximando a vinda de Jesus. Diz Santa Luzia. Eu não tenho mais aquela visão que eu tinha, mas eu consigo enxergar a luz de Deus. Eu vejo a verdade. Então, eu me entrego de corpo e alma. Mas tem pessoa que não consegue ver isso, então, tudo que tem pela frente, ele quer. Ele quer. Não, se é de uma forma ou de outra, eu quero tudo isso. E depois se queixa. É, porque isso aqui, porque aquilo, os outros olhos não me deixam crescer na vida. Não é não. Não é não. É que chega pouco à luz de Deus. Qual é o rico que leva a sua fortuna para a parte da terra? Ninguém leva. Ninguém leva. Agora, a alma, como diz aquela mensagem, elas estão prontas para esperar a vida eterna. Já estão todas preparadas para ser arrebatadas, para sair do fundo da terra. É isso aí, gente. É o que nós devemos também pensar daqui para a frente. Vamos olhar mais pela luz divina e não pela cobiça das coisas da terra. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui que estão lá fora, com a permissão divina, eu vos abençoo a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vamos em paz. Vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.